Meu pai, quero saber o que acontece comigo O que eu quero eu não falo O que eu não quero é o que digo Se é só eu o que vim fazer na terra Ouve-se falar em paz Mas vejo crescer a guerra Está aí a solução Ensina-me como fazer Os ouvidos estão tampados Os olhos não querem ver O mundo está desabando E não querem saber Universo em desencanto Verdades absolutas É o que nos fortalece Para continuarmos a luta Universo em desencanto Verdades absolutas É o que nos fortalece Para continuarmos a luta Hiroshima Nagasaki Tsunami no Japão Tornados E desabamento Tudo indo Para o chão E assim Mesmo com tantas misérias Muitos têm dificuldades De ter esse livro De ter esse livro na mão Nos fortalece Nos fortalece Para continuarmos a luta Meu pai Quero saber O que acontece comigo O que eu quero Eu não falo O que eu não quero Eu digo Se eu sou eu O que vim fazer Na terra Ouve-se falar em paz Mas vejo Crescer Minha terra A-luta 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 Tchau.